Olá, meus caros amigos, leitores da editora Just Podium, leitores do nosso Manual de Direito Civil 2020. Eu venho aqui trazer uma atualização para você a respeito da RGET, a Lei Federal 14.010 de 2020, que, em princípio, ela recebeu vetos da Presidência da República, mas recentemente tais vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. A atualização, portanto, ela tem como objetivo trazer para você esses vetos derrubados, ou seja, os artigos que haviam sido vetados e que voltaram ao regime emergencial e transitório das relações privadas em tempo de pandemia. É sobre isso que nós vamos falar agora. Quero, então, convidar você a tratar comigo da derrubada dos vetos daquele PL que virou lei. E olha só, mais de 400 votos a 7. Foi uma derrota política encaixapante, né? Então, vamos lá. Realização de reuniões virtuais de associações, sociedades e fundações até 30 de outubro de 2020. Esse foi um veto derrubado. Como é que fica, então, a norma? As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos 1 a 3 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro, durante a vigência dessa lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Então, esse primeiro veto permitiu manter o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado, tais como sociedades, fundações e não apenas as associações, continuassem a observar as restrições de isolamento e, mais do que isso, pudessem também lançar mão das audiências ou sessões ou reuniões ou assembleias virtuais. Então, essa é uma mensagem super interessante para você ficar atento. Segunda derrubada de veto que eu reputo importante e coloco aí na tela para você também acompanhar comigo. O artigo 6º que tratava da irretroatividade dos efeitos jurídicos da pandemia. Ele havia sido vetado, mas ele volta agora com a derrubada do veto. Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, que reconhece o caso fortuito e força maior, não terão efeitos retroativos. Nas razões de veto, a Presidência da República havia entendido que não existiria necessidade da existência desse específico artigo de lei por entender que o regime jurídico vigente, o Código Civil existente, o sistema jurídico em vigor, já trazia os mecanismos e que isso seria mais do mesmo. Não foi assim que pensou o Congresso Nacional, que de forma expressa derrubou o veto da Presidência da República e disse com todas as letras que, em primeiro lugar, o caso fortuito e a força maior existem na situação da pandemia do Covid-19 e, mais importante do que isso, qualquer discussão a respeito deste evento, superviniente a um negócio jurídico, a um contrato, terá efeito ex-nunc, terá efeito não retroativo, não terá efeito ex-tunc, não retroagirá, terá efeito, portanto, da data do evento ou da alegação dele para frente. Esse foi um veto que me parece indevido e eu louvo aqui o Congresso Nacional que derrubou esse veto da Presidência da República e trouxe um pouco mais de tranquilidade e segurança jurídica a respeito desse assunto. Bom, avançando mais um pouquinho, o artigo 7º, que era a desconsideração, que desconsiderava a imprevisibilidade relativa ao aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização das moedas para fins, perdão aí pelo português, para fins de revisão e resolução contratual. Ficou assim, não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479, 480, então não é fato imprevisível, não é inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Aqui foi importante também a derrubada do veto porque essa norma, ela se alinha à jurisprudência do STJ, então faz bem a segurança jurídica uma norma alinhada à jurisprudência do STJ para aclarar as discussões sobre revisões contratuais em tempos de pandemia. Então aqui o veto foi derrubado também. Mais adiante, as regras sobre revisão contratual previstas no CDC não se sujeitam às regras do Código Civil. Para fins dessa lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas e empresários. Aqui você teve um veto derrubado, mais uma vez, para dizer o seguinte, a legislação do direito civil que eu estou regulamentando aqui, ela não vai impactar as relações de consumo, que tem uma outra eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que tem uma outra perspectiva de vulnerabilidade, de proteção ao consumidor, de equilíbrio contratual por outros fatores ou outros elementos, de modo que não se deve, não se deve, digamos assim, aplicar essas regras à defesa do consumidor. Então veto derrubado e agora é lei, a lei aclara essa situação jurídica. E chegamos talvez agora na mais importante derrubada de veto, que diz respeito à impossibilidade de liminares de despejo em ações ajuizadas em tempos de Covid, em tempos de pandemia. Ora, se a ideia é ficar em casa, como se admitir despejos em tempo de pandemia para ações que são ajuizadas durante a pandemia? Esse veto, que foi um dos mais polêmicos da Presidência da República, ele também foi derrubado. E olha aí para você como é que ficou agora. Não se considera eliminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 e os incisos, até 30 de outubro de 2020. O disposto na cabeça desse artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Sem dúvida, o mais importante, socialmente falando, o mais importante veto derrubado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e a gente continua lá no Instagram, o Roberto Underline Civil, estudando Direito Civil, tá? Entre no site da editora Just Podium, tem lá o nosso livro, o nosso manual de Direito Civil e venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu respeito e carinho. Um forte abraço.